Bonde do forró, volume 3 Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia pra te fechorar E me vejo chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou voltar te procurar Tentar me redir De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios água disse que foi como antia O que eu fazia E foi embora Foi levando a paz o meu sorriso e desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais seu Se tiver um jeito me responda Pelo amor de Deus Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Como se te deixo ir Mas eu vou voltar te procurar Tentar me redir De um erro, uma loucura E uma loucura dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado Feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios água disse que foi como agia O que eu fazia E foi embora Foi levando a paz o meu sorriso e desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais seu Se tiver um jeito me responda Pelo amor de Deus No meio da conversa De um caso terminando Um fala, outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descone E o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E o longe do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa mal rodada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Ponte do forró Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba lavar o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas De amor, de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tens Dois corações e uma história A força da paixão Dois corações e uma história A força da paixão Dois corações e uma história Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Desa paixão O teu jeito me fascina Eu me pego quase louco Só você pra me livrar Da solidão A lembrança do teu beijo No perfume do seu corpo A essência, a razão Do meu viver Sinto falta do teu riso Meu abraço, meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo de mais Não consigo parar de te querer Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Vamos lá, Benão! Eu te amo, ti! Não consigo parar de te querer Não consigo parar de te querer Toda noite em meu bar Com o dedo e minha cama Só falta você Só falta você A lembrança do teu beijo No perfume do seu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu riso No teu abraço, meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Canta aí Eu te amo, ti! Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Vá lá! Eu te amo, ti! Não consigo parar de te querer Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando o dedo e minha cama Só falta você Só falta você Tem mais sucesso o bonde do forró aí Mais uma vez O coração esquece Tudo que você me fez E eu ponto pra esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão É paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você E me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta eu recomeço Mas é paixão É paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Demais 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 Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Quem ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ponte do forró É paixão demais Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu De jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Me ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta 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 Volta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Volta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Arrebenta coração apaixonado Bonde no forró Não sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem se ama Você me lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado Um dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Bondi do forró Volume 2 Você me lembrou Esse dia abençoado Esse dia abençoado Meu coração sofreu calado No dia que me disse sim No dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar 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 Recomeçar